Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nesta noite, nós todos aqui reunidos, como igreja, como família de fé, portanto todos irmanados pela graça do Santo Batismo, participaremos das alegrias da celebração do elace matrimonial, de João Corrêa Saraiva Filho e Thaís Vasques Dantas Landim. Música Só desejar muitas felicidades para Thaís e o João, muita união, muito amor, uma família bem construída e bem alicerçada, filhos que virão e que seja sempre abençoada. Música 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 Vamos lá, ver o que ele disse Que eu possa caminhar contigo O mesmo caminho E que meus passos estejam sempre ao lado dos teus Amor é andar de mãos dadas Pelo labirinto básico da vida E não perder o outro de vista Te amo, João Corrêa filho Lindo Estou sabendo que ele mandasse Juro Porque eu preciso de você To see That you are the reason You are the reason I need you to hold me tonight João Paise Recebe esta aliança Em sinal Em amor Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Veja a aliança no dedo dela Já estão casados Já são marido e mulher Esposa e esposa Mas se vocês quiserem Podem o beijo agora 105 is the number that comes to my head When I think of all the years I wanna be with you Wake up every morning with you in my bed That's precisely what I plan to do And you know one of these days when I get my money right Buy you everything and show you all the finer things in life We'll forever be in love So there ain't no need to rush One day I won't be able to ask loud enough I'll say will you marry me I swear they don't mean it I'll say will you marry me How many guys in the world could make me feel like this Maybe I don't ever plan to find out The more I look The more I look the more I find the reasons why You are the number one love of my life And you know one of these days when I get my money right Buy you everything and show you all the finer things in life We'll forever be in love So there ain't no need to rush One day I won't be able to ask loud enough I'll say will you marry me I swear they don't mean it I'll say will you marry me And if I lost everything In my heart it means nothing Cause I have you Boy I have you Take it right down on bending knee That's what I would love to see Better, better The day when I say will you marry me I swear they don't mean it I'll say will you marry me I'll say will you marry me I swear they don't mean it I'll say will you marry me Purple music I still wonder where you are If you're gonna call me in the dark Cause I need your love and I need your soul To make me feel whole To make me feel whole To make me feel whole Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sem dúvida de dizer É Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente de ir Mas eu já souberi em você Sim, tente de ir